Para asfaltar os municípios, o governo do estado criou um grupo para levantar informações sobre as vias urbanas e quem traz os detalhes para a gente sobre este assunto é a repórter Cris Reis, direta da CBN Campo Grande. Em 90 dias, o governo do estado deve concluir o levantamento sobre as ruas sem asfalto das vias urbanas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Um grupo de trabalho foi criado para mapear e dimensionar a extensão dessas áreas. Os dados que forem levantados vão subsidiar o planejamento das ações nos municípios, com previsão de início a partir do ano que vem e duração de até três anos. Para o trabalho de levantamento dos dados, o grupo de trabalho terá a participação dos órgãos do estado, que já dispõem de técnicos que realizam o trabalho com o uso de satélites. Assim, o estado vai apoiar os municípios para fazer a pavimentação das ruas de forma planejada e sem aumentar as despesas. Segundo o governo do estado, a pavimentação das ruas sem asfalto é um dos eixos apontados como principais. Os demais têm foco na educação e na saúde.